Bom dia seus cabureiros, tudo bem com vocês? Estou aqui em Natal A gente está aqui na padaria de feita rodoviária Está todo mundo já aqui preparado para viajar E vamos pegar estrada para Fortaleza A gente parou aqui para tomar um cafezinho Eu precisava comprar um sabonete Aqui nesse Rede Mais aqui Mas o pessoal está com muita pressa Vou ter que comprar no próximo posto de gasolina onde eu chegar Vou comprar caro mesmo Porque se eu for comprar aqui o pessoal vai dizer Atrasou por causa de você que foi no mercado comprar as coisas Então eu vou comprar no lugar mais caro mesmo Mas aqui eu preciso comprar uma toalha também Mas acho que a toalha só vou comprar lá em Fortaleza Oi? Qual é o problema para a gente vai tudo aí? Então tem mais rápido mesmo? É Por aqui? Está certo? É isso mesmo Então vamos pegar estrada Chegando em Fortaleza eu compro uma toalha Chegar lá no atacadão Lugar assim E vamos pegar estrada Está querendo chover Aqui é a região da rodoviária Vamos pegar a estrada mais curta Tem uma que era Pera na praia Que você passava pelo início da BR-101 Mas nós vamos pegar a mais curta mesmo A rodoviária entrando aqui à direita E vamos pegar a estrada E vamos pegar a estrada Com muita chuva Eu mesmo não vou vestir capa de chuva não Mas é assim mesmo Se chover um pouquinho só É de boa Mas se cair um torol Tem até feira aqui Olha lá na frente já está chovendo Vou ter que colocar a capa de chuva Eu não vou colocar não É pouca chuva O ruim é essa câmera A minha câmera é ruim Porque ela não pode molhar A roupa não Porque a roupa Se você está andando em alta velocidade Ela bate e espalha Então não molha muito E com o vento Ele acaba enxugando O problema é a câmera De entrar no No buraquinho da câmera E queimar Negócio bonito Não sei o que é isso Vou botar a gasolina Que já está na reserva E vamos que vamos Daqui a pouco a gente volta Voltei Bom já estamos na estrada Sentido Fortaleza Esperamos chegar lá Hoje E eu gosto de ver Essa estrada aqui Porque ela é um retão Então outra vez que eu fui Eu não fui por aqui Fui pela B101 Mas ela é um retão também Ela tem umas retas sem fim Essa aqui também tem Uma reta sem fim É bom porque Dá para você esticar Vai direto Não é igual Aquelas retas lá Do Rio Grande do Sul Lá de De Porto Alegre Até Uruguai não Porque ali é demais De Porto Alegre Até Uruguai É uma reta só São mais de 500 km Que tem uma reta só Aqui não Aqui de vez em quando Tem uma curvinha Mas pega muita reta Aqui Essa reta mesmo Já tem uns 5 km E ela não termina Só sobe E desce Sobe e desce Leimo Marinho Marimo Alguma coisa assim Olha aí Reto infinito Tá eu O Ralf E a Grazi O Marcelo E o Dilton Lá na frente Enquanto a gente For abastecer Eles passaram Vou acompanhar aqui Para ficar bem perto A moto do Ralf Faz muito barulho Não gosta de postar nela não Fica doendo o vidro Ainda bem que o sol Hoje não está muito quente Dá para você puxar Legal Olha nessa tocada aqui 120 km por hora Você roda o mundo O marcador Está marcando 25 De média Mas A média rotativa Não é a média fixa não A média fixa É só Você tem que buscar E não vai dar para ele mostrar E é o Marinho o nome Eu estou suado Não sei se vocês estão vendo Mas essa foi a dor de barriga Mais forte Que eu já encontrei na vida Olha Vê assim De repente Feio aquele Eu não tive outro Eu digo Eu vou entrar no meio do mato Do que tiver aqui Não tem jeito Achei esse lugar Meio limpo aqui Entrei com tudo Cara Foi muito rápido Não deu tempo De fazer nada Na hora que eu encostei Só foi Não deu nem para ir muito longe Foi bem aqui Perto mesmo Não deu nem para ir muito longe Mas agora vamos continuar a viagem Porque a viagem não acabou ainda Mas foi Foi engraçado Olha Tag ali Foi engraçado Agora o pessoal está muito longe Acho que demorou muito Porque ficou uma dor de barriga Aquela dor remoendo assim Então eu vou tentar acompanhar Vou tentar acompanhar o pessoal Vamos ver se vai dar Não sei que lugar é esse Mas já está Carimbado o meu aqui Vai colocar agora também Não tem ninguém conhecido aqui Pelo menos não estou achando ninguém conhecido Até agora não vem nenhum Quer dizer Só o do Marcelo que já está ali O Dudinho que foi colocado ali agora também E agora vai ser a da Graça Mas conhecido mesmo Não tem nenhum Bom Estamos aqui no meio do sertão Estou vivendo o nosso Vamos pegar O estrado enquanto nós vamos Para a gente chegar em O Monserol o mais rápido possível Bom Saindo do posto ali Quando eu desci no adesivo Depois da última dor de barriga Que deu Fulminante Rapaz Que eu nunca vi uma dor de barriga Tão rápida desse jeito Ela está querendo voltar Olha o parque eólico Ela está querendo voltar E eu Eu vou esticar Se ela voltar Eu vou ter que parar Parar bem antes Na hora que eu começar a sentir Eu já paro Porque Cara Foi muito rápido Aí eu vou esticar Que é para não atrasar o pessoal Porque quando eu paro Eu demoro uns 20 minutos Então eu vou adiantar aqui Com o pessoal Se eu parar Não atrasa muito Cara Eu não sei o que foi Eita Essa dor de barriga Eu não sei o que foi Passei a 70 Será que Eu não sei qual é o limite Da via aqui Não estou vendo placa nenhuma Não é possível Que seria menos de 80 Uma rodovia com menos de 80 Bom De qualquer forma Eu acho que eu vou ter que parar Em mais um posto aí Porque ela já está voltando A dor de barriga É brincadeira Não entendo Se eu tomei um café da manhã Bem suave Só com frutas Justamente para não pesar No corpo Aí dá isso Bom Daqui a pouco a gente volta Mais uma vez Passando por Mossoró A segunda maior cidade Do Rio Grande do Norte Terra do forró Aqui tem muito forró Tem muita banda de forró Que saiu daqui de Mossoró Mossoró e Caicó Caicó acho que é a terra Do avião de forró Quer dizer Não sei né Estou chutando É porque ele fala muito em Caicó Mas Mossoró Eu sei que tem muita banda Que saiu daqui de Mossoró E é uma cidade grande Nós vamos atravessar ela agora Só que eu não vou parar em Mossoró Porque eu ainda estou com a dor de barriga E eu não quero estar parando em lugar nenhum Para as coisas não piorarem Está mandando eu entrar aqui É Então eu vou entrar aqui Não vou pegar a cidade Na outra vez que eu vim Eu passei pelo meio da cidade Só que aí eu vou perder muito tempo Atravessando essa cidade E eu não posso estar perdendo tempo Porque hoje o negócio está sério A dor de barriga não para não Não, eu vou tirar do outro lado Ah, aqui é Aqui, eu vou entrar ali e tiro ali Graças Aqui E chegamos na divisa Do Rio Grande do Norte com o Ceará Mais uma vez, já estive aqui Há alguns anos atrás A motocicabureia está aqui, perfeita E olha só Estamos na divisa E eu já estou com dor de barriga Vou correndo Na verdade, vou continuar A dor de barriga não parou não Vou pegar o próximo posto agora Senão a coisa vai ficar feia Vou deixar separado já Já que eu parei Bota no saquinho só Não, não vai dar tempo Não vai dar tempo não Vou entrar aqui Não vai dar tempo não 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 Não vai ожидar Não vai dar tempo não Não vai dormir Não vai emerged . 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 E não teve jeito. Quando eu cheguei, fui arriando as calças. E vi aquela explosão assim. E agora eu vou ter que procurar um posto de gasolina com chuveiro para eu não tomar um banho. E sair daqui do mato, né? Olha a moto, não tá? E ainda peguei essa estrada de areia porque eu vi que não tinha onde eu chegar, velho. Eu tava na pista ali e eu digo, não tem onde eu chegar. Vou entrar no mato e seja o que Deus quiser porque eu estou perdido no meio do mundo. A divisa tá lá. A divisa de Rio Grande do Norte. Aí, eu tô perdido no meio do mundo. Eu disse, não tem outra solução. Eu vou ter que entrar no mato aqui e vou deixar até a moto aqui com chave e tudo aí. Chave, capacete, câmera. A única coisa que eu levei foi o meu celular. Joguei a moto aqui, entrei no mato com tudo. Aí o mato é fechado. Tem uma barreira ali aí. Eu tive que entrar dentro do mato fechado. Me cortei todo. Tá com a perna toda cortada aqui. E agora Tô suando igual A um pano de cuscuz, velho. Eita peste, velho. E agora? Eu espero que não dê mais dor de barriga. E papel de gênero não tem mais. Acabou. Zerou. Se ela der de novo, eu tô lascadinho. Eu tenho roupa aqui dentro. Se ela der de novo, eu vou pegar a roupa que eu tiver aqui dentro do baú E vou levar Porque não tem outra solução, não, velho. A coisa ficou feia, velho. Não tem jeito, velho. Agora eu vou procurar um posto de gasolina Sai, barboleta. Ô, barboleta. Procurar um posto de gasolina agora pra mim tomar um banho Trocar de roupa Que a coisa ficou feia, velho. Ainda tá doendo aqui, velho. Ainda tá assim, velho. Cara, é a terceira vez já, velho. É a terceira vez. Eu não sei o que foi. Não tenho ideia do que foi, velho. Porque eu comi normal ontem Deve ser a comida de ontem Porque hoje eu só comi Frutas Mamão Melancia Foi só frutas Não teve nada de Porque eu já tinha comido muito ontem Eu digo, ó Já que eu comi muito ontem à noite Hoje eu só vou comer fruto pra não dar problema E deu E deu E dei feio E agora eu tô no meio do nada Tem nada aqui, ó Tô até tapando o microfone Porcaria Tô no meio do nada aqui E agora? O que é que eu vou fazer? Não tenho o que fazer Vou voltar Vou voltar pra lá, ó É pra lá que fica a BR Eu não ia ficar na BR Porque quando ela vem assim Com muita força Não dá pra aguentar Aí se não aguentasse, meu filho Ia ser uma jorrada em cima da moto Eu digo, não Não dá pra chegar em posto nenhum Não dá pra não parar em lugar nenhum É entrar no meio do mato Na primeira biboca que eu encontrar A gente já achou essa estrada aqui Eu digo, é essa mesmo Não tem pra onde ir, não Eita, Jesus Ainda tá doendo aqui a barriga, hein Mas tá aí, hein A doendo ainda participando Da primeira aventura No meio do mato Eu tive que usar as meias Porque o papel higiênico acabou Eita, zorra Mas é isso aí Vamos voltar, vamos pegar a pista E chegamos na cidade de Fortaleza Olha que negócio grande Eita, a tela tá suja Vou tentar limpar um pouquinho aqui Agora melhorou Chegamos na cidade de Fortaleza Chegou até cedo Que hora é essa? 12h42 Chegou cedo A reunião com o pessoal Tá marcada pra 5h da tarde Então Estamos com o tempo Tá de boa A dor de barriga A dor de barriga ainda não passou Ainda estou com dor de barriga Mas já estou em Fortaleza Então Já tá mais tranquilo O pessoal Ficaram Um pouquinho pra trás Porque eu já tava com dor de barriga Então eu puxei na frente O que mais tem aqui é shopping Já passei por 3 shopping Foi 4 4 shopping já passei Você é louco Muito shopping aqui em Fortaleza Eu tava com dor de barriga Então eu puxei na frente Porque Eu tinha que estar Parando toda hora Pra ir no No mato, né Porque não tem banheiro Tem que ser no mato Esse aqui é grande Olha aí Igual tem mim Ah, esse é top Esse é chique Shopping rico Vamos continuar por aqui Dar mais umas voltas E depois eu sigo lá Pro ponto de encontro Poxa, esse negócio redondo aí Parecendo um estádio Parece um estádio Será que é um estádio? Não sei Bom, tá mandando entrar À esquerda Lá na frente Olha, outra capital Plana também Fortaleza Quando você chega na cidade Você já vê Se ela é plana ou não Você já vê Se tem obstrução de morro Alguma coisa assim Até agora aqui Não vi nada Então Então é bem plano Nessa cidade aqui Vou entrar aqui À esquerda Vou entrar por aqui Voltei Eu disse que Fortaleza Não tinha morro Mas eu estou vendo Morro lá na frente Pode ser que não seja Fortaleza Pode ser que não seja Fortaleza Pode ser que seja outra cidade Mas Eu estou vendo O morro lá na frente Aqui é a rodoviária Não tem mais Não tem mais Acabei de ter o dia mais louco da minha vida, cara. Estou aqui na rodoviária em Fortaleza. Eu cheguei aqui sem aguentar, não estava aguentando mais, deixei aqui, coloquei a bolsa, coube o capacete dentro, graças a Deus coube o capacete, ainda bem que ela não estava totalmente cheia, porque eu não tinha como levar esse capacete. Aqui as coisas, olha como está cheio de mato aí, e eu saí correndo, saí correndo, cheguei ali, já tem uma pessoa que fica ali na frente, na recepção, já falei com ele que queria o banheiro para tomar banho, ele saiu R$1,50, mas não é para tomar banho, ele disse, ah, tomar banho é R$2,60, paguei R$2,60, outra coisa, tem que ser em dinheiro, então tem que andar preparado. assim, eu já estava com essa pochetezinha aqui, então eu ando com dinheiro sempre aqui, estava com dinheiro na hora, se eu não tivesse com dinheiro, estava ruim, fui direto, rapaz, só deu tempo para entrar no banheiro, na hora que eu entrei no banheiro, começou de novo. aí, fui lá, tomei banho, tem que andar preparado, eu estava com sabonete, estava com tudo, porque eu ando sempre com essa necessitinha aqui, ando com todos os sabonetes, tudo aqui dentro, e essa outra bolsinha eu ando com as roupas aí, então eu já troquei de roupa tudo, aqui, aqui, aqui está a outra roupa que está molhada, que eu tive que me enxugar com a blusa, porque estou sem toalha, que eu perdi a toalha, eu coloquei a toalha aqui em cima aí, e a toalha voou, então eu perdi a toalha, vou comprar outra, mas resolveu tudo na rodoviária, quando tiver apertado, vá na rodoviária que resolve, se eu não fosse na rodoviária eu estava lascado, porque eu não ia encontrar banheiro em lugar nenhum para tomar banho, eu passei, e os 10 postos de gasolina, nenhum, tinha banheiro para tomar banho, nenhum, então, eu consegui agora, e agora eu vou almoçar, vou almoçar que a coisa está feia, a motocicabureta de boa, vamos lá, vamos almoçar, agora eu vou ver se encontro pessoal, que estão almoçando em algum lugar, espero que chegue lá e não tenha almoçado ainda, porque se ele já tiver almoçado, aí lascou, tem que passar no açaí para comprar creme dental, sabão, sabonete, olha o pessoal aqui, não tem ciclovia, não tem ciclovia, o pessoal fica andando no meio da pista, cadê o prefeito de Fortaleza que não coloca ciclovia nessa rodovia, rodovia dessa largura, não tem ciclovia? Ah sim, é bom que ele não tem almoçado ainda, se tiver almoçado eu vou ficar com fome, eu não vou atrasar o pessoal, aqui tem radar demais, eu nunca vi uma cidade para ter tanto radar radar com Fortaleza, tá aí, eu achava que Jundiaí tinha multiradar, Campinas tinha multiradar, Curitiba tinha multiradar, me surpreendi com Fortaleza. Eita filho da égua, rata de susto, porno, só porque tá com uma gostosinha na garupa fica, aí fica fazendo isso, olha, se ele tá mostrando, hum, amostradinho, olha lá, ele tá se amostrando, passei, será que pegou? Não sei, vamos ver o amostradinho, amostradinho, esses cara que coloca a mulher bonita na garupa, tem uma coisa que fica fazendo isso aí, amostradinho, hum, eita, dá para passar lá, olha ele aí, aí, hahaha, nem sei se era por aqui ou se era por lá, era por lá, é, tá mostradinho, aqui é de ônibus, eu tava na via do ônibus, tá, pois, aqui tem, tem muito radar, então não tem nem como correr, e na frente já tem que parar tudo de novo, Cadê os radares? Aqui um, cinquenta, Ainda, dá, dói, quanto o radar, velho? Tem que entrar ali à direita e passar para o outro lado, o pessoal tá do outro lado. Bora Sai da frente Sai da frente Sai da frente Vai eu Cadê o radar? Aperteu aqui Aperteu aqui E olha só rapaziada Estamos aqui em Fortaleza No ponto de apoio do iFood A galera está aqui atrás Não tem muita gente, até veio pouca gente Porque hoje é um dia de domingo Em plena tarde do domingo E tem um shopping aqui na frente Shopping Aldeota Deixa eu baixar o brilho aqui Shopping Aldeota Vai melhorou Só que quando eu coloco pra mim ficou escuro Mas é isso aí Aqui é de frente ao shopping Só que o shopping está um pouquinho distante Está lá na frente E o pessoal fica na praça É um pouquinho chato Porque se o cara passar aqui Rouba o pessoal aqui Porque não tem muito movimento Então Era bom que o ponto de apoio Fosse dentro do shopping É um shopping mais próximo ao shopping Que é que está muito longe Ou um shopping que tivesse mais movimento Dá pra ver que esse shopping aqui não tem movimento não Inclusive está fechado aí Está fechado, está vendo aí Um shopping uma hora dessas está fechado No trem do domingo Então acho que nem funciona mais Tem uma lojinha do Ceará ali Bom A gente está aqui com o pessoal A câmera que está escura pra caramba Aqui Tem uma galera aqui Tem outra aqui Já tem alguém que já está fazendo entrevista E é isso aí Vou conversar com os entregadores E daqui a pouco a gente vai procurar hospedagem Pra ficar Aqui em Fortaleza Tem agendamento? Tem O que é que você acha do agendamento? Péssimo É a opinião não só minha Como de vários colegas que eu conheço O que é que você acha Os entregadores em si Tanto homens como mulheres Terem auxílio doença Auxílio acidente Pra mulher também ter auxílio maternidade Seria interessante? Isso sim Isso é uma lei que tem que ser colocada E aprovada Eles não pensam nisso Pensa em regulamentar Pra ter Imposto Pra que vá pro governo Mas esse tipo de coisa Mas os benefícios nada Os benefícios que é bom nada Eu queria dar um Eu queria fazer duas perguntas O iFood A diretoria do iFood De gentileza Uma delas é o seguinte No score hoje Vem dizendo Que você fez No meu caso aqui Certo? 500 corridas Das 500 corridas Eu não entreguei 4 E das 4 3 Não vai contar No meu score A minha pergunta é o seguinte Quem disse que eu não entreguei? Porque a minha semana Ela foi completa Não tenho o hábito De ficar com pedido De ninguém E tá dizendo que eu não Não foi entregue Um pedido Quem é que ficou com esse pedido? Certo? E a outra Minha pergunta É Você tá numa loja Com um pedido na tela Entra outro Né? Com 3 reais a mais A minha pergunta O entregador ele vai receber 3 reais E o iFood do cliente Ele recebeu a taxa completa? É isso E essa daqui vai pro governo Deveria também implementar Para todos os motoboys Uma taxa diferenciada Em relação a multas A licenciamento A tudo que envolve Por quê? Porque nós passamos A maior parte do dia Em cima da moto Então a possibilidade De uma multa Isso é Facílimo Então vocês deveriam Pensar sobre isso Ok? Muito obrigado Pela participação Obrigado a você Eu que agradeço Por ter me ouvido Que Deus te abençoe A você também Obrigado Mais uma entrevista aqui Eu estou falando agora com Rubens Quantas horas por dia Você faria mais ou menos? Cara, era muito Mais de 12 horas O que você entende Por regulamentação dos aplicativos? Eu acho que não é muito legal Porque primeiramente Não vai beneficiar o entregador O que o governo quer Fazer essa recomendação É para poder puxar da gente Entregador Da gente que Porque eu também sou entregador Faz tempo que eu não faço Mas também A gente Está nesse meio também Queiro ou que não Eu não acho legal Essa recomendação aí Do governo Porque ele quer puxar da gente Não vai querer Beneficiar E eu não acho legal Isso aí Isso é a minha opinião Você acha que o governo Ele entende o nosso trabalho? De forma nenhuma A questão que o governo Quer mesmo é só Arrecadar E não quer Nenhum benefício para a gente Você falando de benefício Você acharia interessante Ter benefício para os entregadores Por exemplo Auxílio de doença Auxílio de acidente Auxílio de maternidade Para as mulheres Também seria interessante Seria ótimo Porque Às vezes a pessoa Trabalha por aplicativo Não tem uma garantia Primeiramente O aplicativo Não dá nenhuma garantia Para a pessoa Se você se acidentar Ele não dá nenhuma garantia Se for em relação A esse caso De você ter uma garantia Se se acidentar Ou não puder mais trabalhar De alguma forma Aí se acontecer Seria ótimo Só para finalizar O que poderia melhorar Aqui para os entregadores De Fortaleza? O que poderia melhorar Em relação A coleta A coleta Que poderia ser Tocar para o entregador Se tivesse Pronto o pedido Isso poderia ser Uma questão que melhoraria Muito O faturamento Melhoraria muito De muitos entregadores Muito obrigado Para a sua participação Eu que agradeço E olha só Nós terminamos As entrevistas aqui Conversando com a galera Aqui No ponto de apoio Aqui do iFood Na pracinha Portugal De frente ao Shopping Aldeota E agora nós vamos pegar A rua aqui Vamos lá para Para o nosso hostel Que a gente já separou lá Só estou esperando a galera Pessoal está Já estava de saída Mas resolveu tirar mais foto Pronto Agora não sai mais não Eita Deu perder o óculos Pronto 5 vezes ele perdeu o óculos 5 vezes o time perdeu o óculos E atrasou a gente Olha o pelo vai para a gente Beleza Esse é muito alto aqui É muito alto? Não Boa E aí A CIDADE NO BRASIL É ruim de gravar no escuro, mas a gente vai gravar um pouquinho aqui Chegou todo mundo? Vamos lá Não é muito longe não, é aqui pertinho, no centro Conhecer mais um pouquinho da cidade A cidade cheia de radar Um radar a cada 100 metros 50 km por hora, não pode passar desse Eu nunca vi uma cidade com tanto radar na minha vida Essa é campeã disparada entre todas as capitais do Brasil Você é doido? Ah, é BR-116, eu já estive lá No início da BR-116 E é isso aí pessoal, muito obrigado A todos que nos acompanharam até agora Vamos ficando por aqui Um beijo no coração Fiquem na paz, até mais e tchau Vai que pede bonito Show Arena Castelão Tchau Vamos lá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri